Olá, o espetáculo solidário Gala dos Sonhos, transmitido pela SIC no passado domingo, dia 17 de dezembro, proporcionou um momento emocionante quando David Carreira subiu ao palco para interpretar ao vivo a música Borboleta, dedicada à sua irmã Sara Carreira. Este foi o primeiro momento público da canção, que expressa o carinho e as memórias em homenagem à jovem cantora falecida há três anos, num acidente viação. A mãe de Sara, Fernanda Antunes, estava presente na primeira fila, acompanhada pelo pai, Tony Carreira, e pelo irmão, Miquel Carreira, todos vestidos de branco. A escolha da cor pode ter sido simbólica, transmitindo uma sensação de paz e celebração. Ao longo da noite, a presença da família Carreira destacou-se, criando um ambiente de união e partilha. O cantor André Sardê, também presente no evento, dirigiu palavras emocionantes à mãe de Sara, Fernanda Antunes. Durante a conversa, ele enfatizou a felicidade que Sara transmitia, refletindo-se no impacto positivo da associação, criada em sua memória. Há pouco tempo falava com Fernanda, que me dizia que a Sara era feliz, partilhou André Sardê. Além disso, destacou o efeito positivo da associação em ajudar bolseiros, um testemunho que emocionou Fernanda Antunes, levando-a às lágrimas. A Gala dos Sonhos foi um evento carregado emoção, lembrando a importância da solidariedade e da celebração das memórias escritas, como as de Sara, enquanto contribuía para a causa nobre da associação, Sara Carreira. Obrigada por assistir. A Gala dos Sonhos foi um evento carregado emoção, A Gala dos Sonhos foi um evento carregado emoção, E aí O que é isso?